Fique com o capítulo de hoje. Há alguns dias, foi apresentado um modelo revolucionário de bateria. As baterias da Galáxia, gerando dúvidas sobre sua funcionalidade e desempenho. Moedo Careca 2.0, representante da marca e da FB Audio, veio até Goiânia para realizar testes comparativos, evidenciando a qualidade e desempenho dessa inovação. Rapaz, agora nós estamos indo atrás do Hernani e do Lucas, tá vendo? O kit já tá aqui, ó. O kit dá o premissão. Bora, bora. Bora atrás desses caras agora, pra ver se vocês é bravo mesmo. Aí, vocês atentam o Moedo 2.0, careca. Aí, encontrou os irmãos aí, o que que eu trouxe pra infernizar vocês. Rapaz, olha ali. Vai, vocês falaram, acham o cara não ia vir. Ele não discutiu não, eu trouxe pra mostrar. O cara é atentado, hein. O bicho é atentado, pô. Deixe ele. Aí, ó, tá enxado, tá enxado. O b2.0 chegou pra oprimir os dois. Olha ali. Bicho, esse tá com medo, a bateria.